E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 19 pra vocês. Novamente estamos em live aqui na Twitch, hoje é dia 17 do 3, são 7 e 5 da noite, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, cujos melhores momentos vai pro YouTube no dia seguinte, então você tá vendo esse vídeo no YouTube no dia 18 ou depois. Gostaria de agradecer o carinho de todos, a visualização de todos no YouTube e na Twitch, o meu muito obrigado aos likes também, aos comentários que eu ainda respondo todos. Eu tô um pouquinho atrasado nos comentários, mas eu já vou entender o porquê. Primeiro de tudo, eu não sei se hoje a gente vai conseguir terminar os 30 jogos da WL, porque eu não consegui fazer live ontem no sábado. No sábado foi o chá revelação do meu filho ou filha, que eu não sabia ontem, né? Nós fizemos o chá revelação e nós descobrimos que vai ser um menino. Então eu vou ser pai de um menino que vai se chamar Mateu, M-A-T-T-E-O, é o nome que nós vamos dar pra ele. Eu tô muito feliz e por esse motivo não deu tempo de fazer live, eu não sei se... Quem sabe como é um chá revelação? Dá muito trabalho pra arrumar, muito trabalho pra desarrumar depois que ele termina, então eu não consegui trazer a live pra Twitch. Eu fiz 17 jogos extremamente cansativo na sexta, pra tentar deixar o mínimo de jogos possível pra hoje e pro domingo, né? Dividi os 17 jogos de sexta em dois episódios pro YouTube, e agora nós já estamos voltando ao habitual, que é gravar num dia e postar no YouTube no outro. Enfim, gostaria de agradecer novamente ao carinho de todos, nós vamos até onde der hoje, se der ouro 3, ouro 2, a gente vê que não vai dar ouro 1 e eu que vou precisar trabalhar meia-noite, que vou precisar sair pra trabalhar e não vai dar tempo, aí a gente encerra a Weekend League sem fazer os 30 jogos. Paciência, porque eu só vou conseguir fazer a live de hoje no máximo até às 11 da noite, daqui mais ou menos 4 horas. Bom, vamos logar então no nosso Ultimate Team. Valeu galera que tá me mandando aí os parabéns, muito obrigado, tamo junto, parceria aí de vocês, muito obrigado mesmo. Vocês são monstros. Valeu Pato Insano, valeu todo mundo aí. Eu não consegui acompanhar todas as mensagens, mas muito bem, muito obrigado aí a todos pelas mensagens aí de carinho, né? A transmissão tá rodando lisa, não tá perdendo nenhum frame, né? Nenhum quadro. E só parece que o motor da Twitch tá um pouco lerdo hoje, ele não tá atualizando quem tá assistindo a live, eu acho que ele não deve ter mandado as notificações também. Hoje a Twitch tá um pouco estranha. Eu não sei a PSN, mas a Twitch tá um pouco estranha aqui. Bom, vamos então já pro nosso Foot Champions, né? Vamos já acessar o menu aqui do Foot Champions. Estamos 11 barra 6. Pra chegar no Ouro 1, precisamos ganhar 9 jogos hoje. Não é fácil, mas a gente vai lá, a gente vai atrás das vitórias pra tentar conseguir nosso Ouro 1. Como que é o tal fitness do nosso time? Tá bom, né? A gente coloca fitness no próximo jogo, então. Vambora, né jovens? Tão olhando o que é o nome do time? Um bom time, um time ouro ali, né? Um time inferior ao nosso. Mas como eu sempre falo, quanto menor o time, menor a... Ixi! Já caiu a partida? Será que ele quitou antes da partida? Tem como fazer isso? Não contou o jogo pra gente? É, não contou nem vitória e nem derrota. Bom, Ben Yeder, Dembélé, Promes, Condog, Biafekir, Matuidi, Lala, Mathieu, Loris, Untiti e Jordi Alba. Salve, Luca Machado, tamo junto. Eu trabalho seis por um, jovem. Seis dias e... Fogo um. Bameyang, Mané, De Bruyne, Marês, Deleale, Fabinho, Robertson, Alisson, Van Dijk, Sanches e Walker. Boa cheva, vambora. Um a zero. Um a zero. Boa, é isso aí, vambora. Boa, é isso aí, vambora. Vamos lá. Não é robô. Roubou bem, hein? Não vai dar tempo, não. Penalty. Difícil, hein? Boa, Herreira. Vamos lá. Boa, check. No meio. No meio. No meio agora, vai. Só defender. Vamos lá. Vamos lá, Pelé. Só fazer agora, vai. Só fazer. Boa. Vambora. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Vambora. Sempre perde nos pênaltis, uma hora ele tem que ganhar também, não é possível, né? A gente só vai perder nos pênaltis. Eu sou horrível nos pênaltis, eu sei, mas uma hora ele tem que ganhar também. Eu moro em Santo André sim, parceiro. Só que, infelizmente, mano, a correria tá tanta pra mim que eu não consigo, mano. Desculpa mesmo. Eu até queria, mas... A vida não tá fácil, não. Eu correria... Não consigo parar pra fazer absolutamente nada. Não dá... Desculpa aí, galera. Pera aí. Pera aí. Vamos lá, Verjo. Desali? Boa! Que sobradinha. Jogo do Desali desviado ainda. Ruim demais. Tá doido, rapaz. Ah, tá, Lisca. Linda, Falcão! Vambora! 13 barra 7. Mais uma vitória e a gente chega no ouro 3. Golzinho aos 90 ali, é... Padrão, né? Mas também os números do jogo, né? Butragem, o Prime, Sussu, Hazard, Witzel, Royce, Rossi, o Izo, né? O Sr. Cancelo, Chesney, Desali e Kurzawa. Boa, Cheva! Vambora! Vai! Não, não, não. Não consegue conectar dois passos. A gente não merece ganhar, não. Fica no meio a primeira. Boa! Vambora! Vambora! Vamos lá, vai! Mateus, três pênaltis no meio. Impressionante, né? Agora ele vai ficar no meio e vai defender. Certeza. Eu já conheço, já. Já conheço batida de pênalti. Muitos anos já perdendo pênalti. Muita experiência. Gomes, não sei o nome daquele jogador. Aqui é Rigoni, acho. Douglas Costa, Firmino, Matuidi, De Rossi, Ederson, Jesus, Versaico, Davi Luiz e Marcelo. Tchau, tchau, tchau. 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 Vambora! Vambora, estamos vivos ainda. Boa, Falcão! Vambora! Boa bola aqui para o Edlin. Vamos fazer o terceiro, vai. Vambora! Eu tinha pedido esse pause porque eu esqueci que eu já tinha feito os três. Ixi, ele quitou. Não foi a minha intenção, eu só esqueci que eu tinha feito as três substituições. É, Neutron, mas eu acabei de trocar quatro jogadores no time. Como é que eu estou jogando com o mesmo time sempre? Se eu estou jogando com quatro jogadores diferentes dessa WL? Agüero, o Embareza igual o nosso, Nedved, Kross, Zola, Kantê, Daniel Alves, Davi Luiz, Alisson, Kamp, Bell e Jorge Alba, Road to the Finals ali da UEFA. O Bradley perder a bola para o... Para o Nedved ir no corpo, complicado, né? Boa, Cheva! Vambora! Agora, está vendo essa travada que deu? Não é minha internet. Mas não é delay, né? Perguntaram se eu estava com delay. Não é o caso. Tá legal a posição? Vambora! Boa, Yedlin! Não, o Michi matou barata. Pega, calma. Até quando o Tierney erra, ele acerta. Vambora! Porque ele é melhor, eu acho que é na agilidade, né? Porque ele é um pouquinho menor, mas no resto, o Danfres é superior. 15-8. Tem razão numa maratona de jogos hoje para tentar beliscar o Ouro 1, né? Eu não sei se vai dar tempo. Ele trabalha num outro órgão e para todas as companhias. Pogba, Valencia, Bameyang, Sturridge, Felipe Anderson, Alexandro, Anjesus, Van Dijk, Davi Luiz, Alisson e o Alexander Arnold. Future Stars. Boa, Virgil! Vambora! 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 Que chute do Kine Nunca vi o Kine chutar tão bem quanto esse chute aí Boa Falcão, vambora! É, o Davi Luiz ganhou tudo, o jogo inteiro do nosso meio campo O jogo inteiro ele ganhou todas as divididas Precisamos tocar melhor a bola É, tá certo Merecido, né? De novo ele chutou em cima do nosso goleiro O goleiro jogou pra dentro do gol Merecido, mérito dele Dois gols assim, né? Tá bom, pelo menos eu não sofremos com o pênalti E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tão importante pra ele que é a vitória. Ele vai deixar toda a cutscene do goleiro arrumando a bola, tá vendo? É muito importante pra ele ganhar, né? Vai fazer a vida dele melhor. Então, se faz a vida dele melhor, eu fico feliz em perder pra ele. Tá ótimo. Se ele fica tão feliz assim, de fazer isso. Parabéns, pô. Seja feliz com a sua vitória, meu velho. Ah, mas eu nem falo muito, Lesi7, porque tem gente que defende o cara que faz isso, entendeu? O cara que não passa nenhuma cutscene durante o jogo e tal. Então, eu não fico falando muito porque depois vem o pessoal nos comentários e fala não, mas o cara tá certo de fazer isso, faz parte do jogo, o cara não passa replay e tal. Então, cada um tem sua consciência, isso é o mais importante. Só o verde pra salvar, né? Linda, Sheva, rebotinho ali no cruzamento do Tierney. Finalmente fizemos um gol de cabeça. Mais um jogo, a gente chega no Ouro 2 e provavelmente vamos parar, porque não vai dar tempo de eu jogar mais 4 jogos. Só se alguém quitar e aí os jogos forem rápidos, porque eu tenho que fazer a live até 11 horas da noite. Podem me zoar, mas eu já sei. Agüero, Salah, William, Davi Silva, Dokure, Gundogan. Bellerin, Laporte, Ederson, Company e Mendy. Que acompanham desde quando tudo começou aqui nas lives, parceiro. Muito obrigado mesmo. Boa, é isso aí, vambora. Boa, Sheva. É, aí ele moveu o goleiro dele, né? Ele quis sair goleiro e saiu uma vez e saiu outra. Não sei por quê, não sei o que aconteceu. Se foi ele que moveu ou se o jogo que sacaneou ele, mas... Abriu ali, né, o ângulo que a gente precisava. Kick-off. De novo, ele tirou o goleiro. Não entendo muito bem por quê, mas... Tá lá. O pessoal não se decidiu ainda se tem ou não. Ah, eu acho que deve ter também, mas os jogadores não ficam impedidos, né? Deve ser isso. Chegamos no ouro dois então, jovens. E é tiro de meta. Alnortovic, Mares, De Bruyne, Kantê, Rashford, Felipe Anderson, Alex Telles, Davi Luiz, De Gea, Company, Bellerin. Linda! Vambora, né, Edved? Vira aqui, vamos lá. Parou. Vai, vai. Vamos lá, Edlin. Edlin. Fazer. Linda! Vambora! Boa! Quitou! É o que a gente precisava. A gente precisava estar aí em cima da hora. Não ia conseguir tentar pelo menos os três jogos finais. Vambora! Acho que o Rudiger vale a pena, sim. Vamos que dá, hein? Mais duas vitórias dá ouro um, hein? Stoicov, Neymar, Mbappé, Nedved, Torreira, Kantê, Lala, Varane, Courtois, Sérgio Amos e Marcelo. Boa! Vamos embora! Vamos fazer substituição, já. Conseguiu recuperar a bola. Linda, Gattuso! Arid, eu falto, Juizão. Foi só ombro no ombro. Foi só ombro no ombro, Juizão. Vamos lá, vai. Vamos lá. Acabou, Juizão. Acabou, Juizão. Acabou, Juizão. Acabou, Juizão. Acabou, Juizão. Acabou, Juizão. Acabou. Hã? Pênalti! Não, eu não fiz nada, eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Eu só apertei X, eu não apertei quadrado. Como assim foi pênalti? Foi só com X. X. Será que ele vai ficar no meio? Eu vou ficar no meio, galera. Vou ficar no meio. Acabou. Pênalti. Vamos lá, Pelé. Aí ele chulou no meio, quando eu não fiquei no meio. Vamos lá, vai. Só esticar a perna e defender, goleirão. Ajudar a nós, né? Se fizer, acaba, né? Ou não? É, mas essa Weekend League também já tava errada desde o começo, né, galera? Desde o começo, essa Weekend League tava errada já, a gente tava jogando extremamente mal, a gente não tava acostumado ao time, o time tava, sabe, horrível. Os 10 primeiros jogos a gente fez 7x3, mas foi todas as vitórias ali apertadinhas, sendo que a gente goleia direto. Na semana passada, os 10 primeiros jogos a gente atropelou, quase fez 10x0. Fizemos 8x2, que a gente perdeu uma nos pênaltis e a outra foi um jogo bem apertado. Poderia muito bem ter sido 10x0. Ou 9x1, pelo menos, na questão dos pênaltis, né? Mas essa Weekend League começou toda errada já, toda errada. Então, não podia dar coisa muito boa nessa Weekend League, infelizmente. Desde o início, não podia dar coisa muito boa. Vamos dar uma olhada no The Rossi, porque esse The Rossi tá simplesmente maravilhoso. Primeiro de tudo, vamos olhar a cartinha dele, porque é o melhor volante do jogo. Ó, 1,84m com média alta. Ele tem a altura perfeita pra não ser nem muito bonecão e nem muito baixinho. Média alta, perfeito pra volante. Seria melhor se fosse baixa alta, mas acho que 1 ou 2 volantes do FIFA inteiro tem baixa alta. Valeu, valeu, galera. Valeu o apoio aí, tamo junto. Então, ele é média alta, excelente. 4 estrelas de perna ruim? Qual volante nesse FIFA tem 4 estrelas de perna ruim? Excelente. Os in-game stats dele? A defesa dele praticamente não precisa ser tocada, o físico dele é excepcional. Os dribles? Que volante tem 84 de equilíbrio com 1,84m? 93 de reação e 90 de contura de bola e 99 de frieza. É simplesmente sensacional. Os passes dele são fantásticos e ainda ele tem o chute de longe, a força do chute pra chegar de fora da área e chutar. Então, temos que fazer esse negócio. Tá, beleza. A gente utilizou alguns 86 aqui só pra gente poder utilizar jogadores de menor preço, né? A maioria é primeiro dono ou investimento que a gente fez, né? Eu acho que a gente gastou mais ou menos o que deve ser gasto aqui. Não tem tanta coisa acima. Talvez um pouquinho a mais do que a gente precisaria gastar, mas pra gente não ficar comprando e vendendo, né? Podia vir um informezinho que a gente precisa agora, né? Um ouro prime de jogadores. Vira um walkoutzinho aqui e ajudar o tio Pelé, né? É o walkout! Vambora! Vambora! Manda um walkout informe pra mim! É o walkout informe! Eu pedi informe! Veio walkout informe! Alemão, MC... Ah, é o... Brant! É o Brand 86. É um dos mais baratos, o informe 86, mas tá ótimo. Tá ótimo. Vale 30k, né? Vale 30k o negócio, né? Quanto tá valendo esse Brant? 30k, na moral? Algum lance aqui? É, um lance de 34k ali. Compraram aqui, beleza. Tá vendido, vamos tirar. Maravilha. Vamos ver se a gente consegue comprar tudo aqui com esse dinheiro. Aí, vendeu, vendeu, vendeu. Beleza? Agora vamos terminar ele. Bom, tá feito então. Utilizamos alguns jogadores que a gente tinha comprado como investimento bem barato. Alguns a gente comprou agora. Eu acho que saiu também, mais ou menos, no preço que tinha que sair. E vamos pegar o nosso The Rossi, né? Eu sei que muita gente vai ficar brava e falar Ah, mas você traz esses jogadores que você gasta e é inegociável. E isso... E eu gosto. Eu gosto de trazer conteúdo diferente pra vocês. E na moral, o The Rossi é o melhor volante do jogo. Esse The Rossi é o melhor volante do jogo. Então... Ele vai jogar com o Bradley. Ele vai jogar do lado do Kini. Vai jogar no lugar do Bradley. Por melhor que o Bradley seja, ele vai jogar no lugar do Bradley. Porque o The Rossi é melhor que o Bradley. Ele é melhor que o Bradley. Ele veio andando aí com a camisa do El Fasali. E muito bonito. Caiu muito bem nele, essa camisa. E walkoutzinho, né? O packzinho dá pra gente abrir agora também. É um mega pacote raro. Vamos lá, Iezinha. Mandar um walkout pra pagar. Mandar aquele walkout lindo pra gente no mega paci raro. Não é walkout. Pelo menos o informe, então. É o melhor volante sem considerar os icons, tá, gente? Por favor, né? Eu sei que o Vieira é melhor que ele, né? Melhor volante acessível, digamos assim. Aí ficou claro pra quem não entendeu. Desculpa se eu me expressei errado. Vamos encerrar a live, então, aqui, meus jovens. 23.761 inscritos lá no YouTube. Tamo junto. Preciso encerrar rapidão a live pra ir trabalhar. Então, acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.